Você conhece quais as vantagens de ter um passaporte italiano? Primeira, acesse o livro a mais de 180 países. Segunda, pode realizar seu sonho de morar, trabalhar e estudar na Europa. E terceiro, deixar um legado para seus filhos, seus netos, bisnetos e assim por diante. Não perca essa oportunidade.